Fala galera, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Garage to Davis. A gente tá aqui com a combinha e eu quero comentar com vocês um assunto polêmico nesse mundo dos Hercules. Vocês viram que a gente viajou aí 18 horas com a combinha, né turma? Até a gente chegar aqui nesse paraíso na terra que é São Francisco do Sul, Santa Catarina, né? A gente tá aqui com a combinha, trouxe a combinha aqui nesse final de tarde. A gente aproveitou o dia hoje na praia, mas eu não podia deixar de gravar pra vocês e trazer aqui a minha opinião sobre esse assunto que acaba sendo polêmico aí no mundo dos Hercules, turma. Veja só. Vocês estão vendo o motor da combinha, né? Olha aí o motorzinho. Redondinho. Reloginho, né? Olha só, escuta o som. Coisa linda, né turma? Coisa linda, né? E o assunto polêmico é em relação a esse motor aqui, ó. Motor, é uma estrutura a ar dos carros da Volkswagen, né? Lembrando mais uma vez, a gente fez o motor aqui na Luke Garage. Luke Garage é a oficina que ajudou a gente a fazer esse motorzão. Graças a Deus, tá funcionando redondinho. Tá tudo bem. Galera, é o seguinte, muita gente nesse mundo dos Hercules comenta sobre esse motor não ser bom carburado. Porque tá muito problema, se fica parado por muito tempo, tem que fazer regulagem, o carro não funciona. Enfim, vários comentários sobre problemas com esse motor quando ele está carburado. E as pessoas optam em transformar esse motor em injeção eletrônica, injetado. Colocando aí as injeções programáveis que tem no mercado. Existe uma infinidade de injeção programável e as pessoas colocam uma injeção programável nesse carro. E a polêmica é o seguinte. Minha pergunta pra vocês aí que são inscritos no canal. Motor carburado ou injetado? Esses motores derivados da ar. O que vocês opinam? Qual a opinião de vocês sobre esses motores? Lembrando mais uma vez, a gente tá com a Kombinha aqui do Tio Davis. Essa Kombi é uma Kombi, apesar dela ser teto alto, que nem vocês estão vendo aqui, é uma Kombi teto alto. Ela é a primeira Kombi teto alto. É a primeira. Ela ainda saiu com a motorização carburada. Depois dessa Kombi, as 9898, essa aqui é a 9798. As 9898 já saíram com injeção eletrônica. Com injeção eletrônica. Essa ainda não tem injeção eletrônica. Essa aqui, ela é carburada. Carburada. Essa daqui. Não é injeção eletrônica. Então, turma, qual que é, assim, eu queria passar pra vocês também o seguinte. O meu relato, né? A minha posição, a minha opinião em relação a esse assunto que acaba sendo polêmico, né? Porque as pessoas, elas optam em transformar esse motor carburado em motor injetado. Turma, eu vou falar pra vocês. Eu tenho esses carros, né? Refrigerado a ar, já faz algum tempo. Desde 2016. E desde então, eu nunca tive um carro injetado. Sempre carburado. Já tive diversos problemas, diversos problemas no meu Fusca. Talvez eu não tenha acertado a regulagem do carro pra poder manter do jeito que tá essa combinha. Essa combinha tá perfeitinha, tá muito bacana de andar. Mas, também, por eu nunca ter um carro injetado, talvez eu não consiga trazer aí a opinião pra vocês aí sobre, realmente, a opinião do dono, né? Por exemplo, tendo um carro injetado. A opinião de quem tem um carro injetado pode falar com um pouco mais de propriedade. Eu não tenho um carro injetado. Eu nunca tive um carro injetado, mas eu tenho um carburado. 100% carburado. Sem ter nenhum tipo de eletrônica no carro. E eu falo pra vocês que não traz problema nenhum pra mim. Tanto que se o carro der pau na estrada, der algum problema na estrada, são coisas simples de se resolver. São coisas que não é uma coisa, assim, um bicho de sete cabeças pra resolver durante a estrada. Olha lá, o motorzinho tá aqui funcionando ainda. Olha só. Tá aqui um reloginho, então. Tá aqui um reloginho. E aí, quais são os problemas que acontecem nesse carro? Caso aconteça. É um chiclê entupido, alguma coisa que interrompe aí a passagem do ar, a passagem do fluxo de combustível. E causa uma pano em o carro, alguma coisa. Coisa que se já for num carro injetado, como eu já pesquisei diversas vezes, o injetado já tem diversas outras coisas pra serem resolvidas. Como, por exemplo, os bicos, injetores, parte eletrônica. E fora outras diversas coisas que existem. Como também existem diversas coisas aqui que podem dar problema. Diversas outras coisas que podem dar problema. Mas é menos crítico do que um injetado. Essa é minha opinião. Ainda mais quando você coloca uma injeção programável no carro. Porque aí você tem uma eletrônica totalmente diferente no carro. Você tá colocando uma injeção programável. É bacana, é legal. Eu acho muito bacana. Eu já cogitei a ideia de ter um carro injetado. Né? Já cogitei. Pelo canal aqui no YouTube, pode ser que eu ainda venha a ter esse carro injetado. Pra poder mostrar aqui pra vocês. Mas eu digo pra vocês hoje, que hoje não traz problema nenhum ter um carro carburado. Funciona igual injetado. Na minha visão. Na minha opinião. Até porque eu tenho carro. Eu ando onde os carros injetados vão. Esse carro aqui eu dou na partida, pega de primeira. Não é problema nenhum. Inclusive, quando eu tô viajando com o carro, a gente vem viajando no carro, na estrada, três horas com o carro ligado, constante, né? Funcionando. Aí quando eu paro pra abastecer, a única coisa que eu faço de recomendação, eu paro na bomba pra abastecer, eu espero que nem aqui com o motor parar funcionando assim, ó. Durante um minuto, mais ou menos. E aí eu desligo o carro. Só isso que eu faço. Só isso que eu faço. Por que eu faço isso? Porque eu me... Não posso dizer pra vocês com propriedade, mas comentaram comigo que... Aliás, já até aconteceu comigo uma vez, deu desligado meu fosca cinza logo que eu cheguei. Fui dar na partida, não funcionou, porque a bomba de combustível deu problema. Porque eu cheguei, parei o carro, eu ia andando, né? Sem pular uma estrada constante. Parei o carro, desliguei. Quando eu fui dar a partida, não funcionou. E eu percebi que meus amigos, todos eles deixavam o carro funcionando um tempinho. 30 segundos ali, e aí depois desligavam. Comecei a fazer isso na compra. Nunca tive problema também. Nunca. Nunca tive problema nenhum com a bombinha. Graças ao bom Deus. Mas falando aqui sobre a questão do carro injetado ou carburado, turma, é questão de gosto. É questão de gosto. Se você quer ter um carro carburado, mantenha o carro sempre regulado, tudo em dia, que vai funcionar perfeitamente. Se você quer ter um carro injetado, mantenha o carro regulado, tudo em dia, que vai funcionar perfeitamente. É gosto. Na minha opinião, é gosto. É gosto. Se você quer ter carburado, carburado. Quer ter injetado, é injetado. E lembrando mais uma vez, turma, essa é a minha opinião. Claro que existem diversas outras opiniões aí na internet, mesmo de vocês aqui no YouTube, que podem comentar. Deixa aqui nos comentários mesmo, aqui é pra comentar, pra gente debater esse assunto, até porque quem quer entrar dentro desse mundo, consegue tirar as dúvidas aqui no nosso canal. Aqui nos comentários de vocês, com os vídeos que eu trago, enfim, a gente consegue tirar dúvida de quem tá precisando tirar a dúvida sobre carburado ou injetado. O que, na minha opinião, é gosto. Se você tem dúvida, a minha opinião é gosto. O que você prefere? Ter um injetado ou ter um carburado? Se você prefere ter um injetado, tenha o seu injetado e seja feliz. Prefere ter um carburado, tenha o seu carburado e seja feliz. Tem um amigo meu, que se chama Jaime, Jaime de Salvador, muita gente conhece aqui no canal. ele abomina quem transforma o carro carburado em injetado. Ele, de forma alguma, inclusive ele já comprou carros que eram injetados, ele já comprou carros injetados e tirou toda a parte de injeção eletrônica do carro e deixou, voltou pro carburado. E aí, o que você acha? Carburado ou injetado? Diz aí. Diz aí. Eu ainda vou ter um injetado pra poder passar a minha opinião sincera. Hoje eu posso falar pra vocês que é gosto. Porque eu tenho um carburado e o meu carburado funciona 100% bem. Nunca tive problema com esse meu carburado aqui. Nunca. Nunca tive problema. Por questões assim, ah, por causa do... É carburado? Porque o problema é porque é carburado? Não existe. Não é isso. É qualquer outra coisa relacionada à manutenção. Mas é isso aí, turma. A gente vai falar mais sobre esse assunto ainda, então já comenta aí no canal. Deixa seu comentário pra gente poder discutir, debater, pra gente ler os comentários, que é sempre bem importante pra nós, pra gente poder ter aí a opinião de vocês sobre essa questão do motor carburado ou injetado. Vamos escutar de novo o som? Bonito demais, né, turma? Bonito demais, né? Bom, a noite vai chegando, a gente vai embora, porque a gente tá sozinho aqui no meio de nada assim, ó. Olha que bacana aqui, turma. Muito legal, né? Muito legal mesmo. Muito bonito aqui, essa região, turma. Recomendo vocês que querem conhecer aqui São Francisco do Sul, Santa Catarina, esse lugar aqui é um paraíso na terra, turma. Olha só, com essa imagem, a gente vai encerrando o nosso vídeo de hoje, falando aí sobre injeção eletrônica ou carburado. E eu deixo aqui a minha opinião sobre o carburado. Não consigo falar ainda sobre injeção, porque eu não tenho carro injeção. Mas sobre carburado eu consigo falar. Pode comprar sem medo. Faça uma revisão bem detalhada do carro, bem rigorosa, e o seu carro vai funcionar numa boa, turma. Vai dar partida igual injetado, vai andar igual injetado. Eu acho que... Dizem, dizem que o carburado anda mais, né? Dizem, dizem. Não sei. Mas pode ser mito, né, turma? Ou pé da pessoa mesmo, né? Vai saber. Beleza, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já deixa aquele like e seu comentário também, pra gente poder debater. Se inscreve no canal pra não perder nada e eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço, fiquem com Deus. Até mais. Tchau.